E poder enxergar o mundo com todos os detalhes, é o desejo de todas as pessoas, né? E para garantir uma boa visão, uma ONG em parceria com a Prefeitura de Rio Preto, Faculdade de Medicina e Hospital de Base, estão fazendo na cidade até hoje à tarde testes oftalmológicos. E quem apresentar algum tipo de problema já pode ir para casa com os óculos totalmente de graça. A Kemi tem 8 anos e nunca usou óculos, mas agora vai ter esse novo acessório no rosto. É que ela está com problemas nas vistas e isso pode prejudicar o desenvolvimento educacional. Só reclamava assim de dor de cabeça. Uma vez ela reclamou que o olho estava embaçado. Ela participou de uma ação que foi feita pela Prefeitura de Rio Preto, em parceria com a Funfarm, o Hospital de Base e uma ONG, que realizou exames em crianças das escolas municipais da cidade. Nós fomos em todas as escolas, em algumas escolas, e as crianças fizeram exames em várias, mais ou menos umas 700 crianças. E dessas 700, as que tinham uma cuidade visual menor, ou seja, elas tinham um problema de olhinho que precisava mais, elas foram selecionadas e hoje estão aqui para fazer um exame mais apurado. É um trabalho essencial, porque a criança tem que ter toda a sua potencialidade, para que ela possa ter o aproveitamento adequado, no momento certo. No Brasil, em estados mais desenvolvidos, é grande o número de crianças que apresentam problemas na visão. Resultado do avanço da tecnologia. As crianças cada vez brincam menos, se expõem menos ao sol. Isso tem levado a um grande aumento da incidência de miopia. A ONG que participa da ação foi criada por um alemão. Os voluntários percorrem todo o país, doando um pouco do tempo deles e óculos para essas crianças, que muitas vezes já saem daqui e vão para casa com uma nova visão. Cada óculos que a gente entrega é uma história, então a gente atende muito a comunidade de baixa renda, que é o nosso principal ponto. Então, na verdade, é um sentimento de satisfação. O trabalho da ONG já dura mais de quatro anos. Esse ônibus aqui percorre por várias cidades e também estados. E até agora já entregou mais de 20 mil óculos para crianças carentes. Foi o caso da Laís. Ela tem sete anos e precisa usar óculos de grau. Na escola, reclama que não consegue enxergar direito e precisa chegar muito perto do caderno para escrever. Depois de passar pelo médico e receber os óculos, Laís vai para casa enxergando melhor. Veio o papelzinho da escola e eu mais que imediatamente resolvi trazer até mesmo para ter uma segunda confirmação da outra consulta anterior que eu havia levado. Os pais de crianças e adolescentes com até 15 anos que estão com problemas de visão podem levar os filhos até hoje às 5 da tarde para passar por atendimento. A consulta é de graça, como já foi dito, e está sendo feita no ARI, que é o Ambulatório de Especialidades, que fica na rua São Paulo, número 2330, na Vila Massino. E aí